Caraca, cê tá bala, vem lançar comigo Mózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê sabinei Toma, toma Mózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê sabinei Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Vem e toma Caraca, cê tá bala, vem lançar comigo Mózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê sabinei Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê sabinei Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vem e toma, toma Vai e toma, toma Eu mexo a dez, vão! Vem e toma Vai e toma Vai e toma Vai e toma Vem e toma Toma, toma Toma Vem e toma Vem e toma Obrigado.